5 mil membros da corporação vão fazer o curso de forma voluntária policiais como o soldado Fragoso Lima, que está há um ano na corporação Esse curso vai ajudar a nós, principalmente a respeito da comunicação com os estrangeiros Os cursos dão direito à certificação do Ministério da Justiça As aulas são sobre enfrentamento da exploração de crianças e adolescentes filosofia de direitos humanos aplicada à atuação policial emergência pré-hospitalar, língua estrangeira, inglês ou espanhol ainda noções sobre o uso diferenciado da força e libras A importância desse curso se deve à certificação de qualidade que o Ministério da Justiça vai fazer ao final de toda a programação Então eles serão certificados, receberão a certificação copa que os habilitará a atuar em eventos de natureza internacional que porventura ocorram no Brasil Os membros da corporação têm até amanhã para se inscreverem no site da Senasp no www.portal.mj.gov.br e preencher a ficha de inscrição com os dados pessoais O curso é da modalidade de ensino à distância podendo ser realizado pelo computador Qualquer dúvida, o candidato pode entrar em contato pelo telefone 3613 1852 www.portal.mj.gov.br